Amém? Podemos ir assentando. Nós queremos manifestar a nossa alegria e o nosso carinho por todos que vieram celebrar conosco a Missa da Família Especial de Páscoa. Então que você possa ser uma boca profética para quem está do seu lado e diga para esta pessoa, Alegrai-vos, Jesus ressuscitou! Amém? Meus irmãos e irmãs, e nesta Missa da Família, no dia que nós estamos celebrando a nossa Páscoa, nós que nos reunimos toda quarta-feira, eu tenho para você uma reflexão que tem e precisa mudar a sua vida. Se todos nós que aqui estamos, você que nos acompanha pelo telão, sairmos daqui com o que eu vou falar na cabeça, no coração e na ponta da língua, nós estaremos começando um novo tempo para a nossa região. O tema da minha fala é, não tenha vergonha de falar de Jesus. Seja um amigo do noivo. Repita, eu quero ser um amigo do noivo. Eu quero ser um amigo do noivo. Então eu vou explicar o que é o amigo do noivo. Eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo não dá, mas você leia na sua casa, Gênesis 24. Repitamos? Gênesis 24. É o capítulo todo. Ô padre, de que se trata o capítulo 24 de Gênesis? O amigo do noivo. Quem era o noivo? Isaac. Só por ser Gênesis, claro que não é Jesus, né gente? Porque é Jesus de Mateus para frente. Eu estou lá em Gênesis. O noivo é Isaac. Quem é o pai de Isaac? Abraão. Quem é a mulher que seria dada de presente por Deus para Isaac? Rebeca. Preste atenção como que funciona a história. Eu vou resumir o que está lá. Abraão chamou o servo melhor que ele tinha. O servo de maior confiança. Credibilidade. Maior oratória. Alguém que era de dentro da casa dele. Entre aspas. Um amigo. Amigo é diferente de colega. Coleca te conhece por fora. Amigo te conhece por dentro. Você não confia tudo a colega. Mas você confia tudo a amigos. Por isso que nós não temos. E quem tem, reveja o seu conceito. 20, 80, 200 amigos. Não. Você pode ter muitos conhecidos. Muitos colegas próximos. Mas no sentido bíblico de amigo. Você vai ver que se você pesar mesmo. Uma mão cheia já está começando a pesar. Se passar para outra. Cuidado. Doente tudo não. Porque você pode ter uns colegas misturados aí. É coisa rara. Tanto que a Bíblia diz que. Nem o ouro. Nem a prata. Podem ser comparados a um amigo fiel. Quem tem Deus como seu melhor amigo. Receberá de Deus também um grande amigo. A Bíblia não diz. Oito, dez, quinze. Ela diz. Um grande amigo. Tanto é que existe aquela expressão. Você é o meu melhor. Quer dizer. É a unha. A unha está sempre juntinho. Abraão tinha este grande amigo. E ele disse para o amigo dele. Ele falou. Olha. Vou te enviar a uma região. Você vai levar dez camelos. Você vai levar muito ouro. Muita iguaria. E você vai arrumar lá. Uma esposa. Para o meu filho Isaac. Você vai mostrar para ela. E falar com ela. Que Isaac é um bom partido. E se ela perguntar. Mas será? Você fala. Todo mundo viaja com um camelo. Eu viajo com dez. E já dá para ela um brancelete de ouro. Dá. Põe no nariz dela uma argola de ouro. Mostra a ela. E ela vai ficar apaixonada por ele. E também de ouro. Ouro. Oio no ouro. Ouro no oio. E você fale bem dele. Fale que ele é um bom partido. Mas olhe. Não escolha a primeira não. Peça a Deus. Que mostre para você. Quem será uma mulher. Para Isaac. E aí o servo foi. Partiu com os dez camelos. Os camelos. Pesados de riqueza. E ele chegou perto desta região. Ele não entrou na cidade. Ele não é bobo nada. Ele ficou perto do poço. Por que perto do poço? Porque as mulheres da cidade. Quando já estava. Findando o dia. Elas vinham pegar água. No poço. Nos cântaros. Para levarem para suas casas. Para que eles tivessem água fresca. Durante a noite. E durante. E no outro dia. De manhãzinha. Então ele ficou lá. E ele fez uma oração. Falou. Meu Deus. Me mostre. Qual é. A mulher. Que o senhor tem reservado para Isaac. Eu vou pedir. A primeira mulher. Que passar com o cântaro aqui. Um pouco de água. E eu quero que o senhor me dê um sinal. Se é essa mulher. E o sinal é. Eu vou falar com ela. Me dá um pouco de água. Ela vai pegar água. Ela vai me dar água. E ela vai dizer para mim. Eu não vou dar água apenas para você. Eu quero dar água também para os seus dez camilos. O que a maioria nunca iria falar. Que seria um. Trabalhão. Porque aqui para nós. Camelo. Bebe. E ele foi vendo. E aí chegou uma mulher. Jovem. A Bíblia diz. Virgem. Bonita. Com o cântaro de água. Ele falou assim. Vamos ver se é essa. Por favor. Qual é a sua graça? E ela diz. Rebeca. Me dê um pouco de água. Pois eu estou chegando de viagem. E a sede se faz minha companheira. Ela foi. Encheu o cântaro. Deu para ele beber. Olhou para os camelos. E disse. Não vou dar só para você. Eu vou dar água também para os seus camelos. E ele diz por dentro. Glória a Deus. Foi a primeira. É essa aí. E ele ficou então entusiasmado. E falou. Vem cá. Eu vou te dar um presente. Tirou um bracelete de ouro. Colocou no braço dela. Tirou uma argolinha de ouro. Colocou no narizinho dela. Foi aí que começou o pires. Colocou um pires nela. Que está na Bíblia. Colocou no narizinho dela. Colocou um pires aqui. E falou com ela. Muito obrigado. Ele não é bobo nada. Quando ela chega em casa. Cansada. Mas com um bracelete de ouro. Com um pires aqui. O irmão dela. Olhou e falou assim. Mas quem te deu isso? Ah, foi um homem. Que estava ali com os 10 caminhos. Vai chamá-lo para jantar. Só te te dar. Te dar um bracelete de ouro. Vai chamá-lo. Aí chamou. Falou. Só nós preparamos para você. Falou não. Antes da refeição. Deixa eu falar o que eu vim fazer aqui. Ele contou a história toda. Abraão. Teve um filho da promessa. Chamado Isaac. E ele me pediu para vir a esta região. Para escolher uma esposa para ele. E eu pedi a Deus um sinal. E o sinal era esse. Eu pediria água. Se a mulher me desse água. E água para os 10 camelos. Que ali fora estão. O senhor viaja com 10. É. Lá não tem. Lá a gente não. Lá é fartura. Entendeu? A gente. Todo mundo viaja com. Não. Eu viajo com 10. Todo mundo. Oh. E eles estão carregando o quê? Especiarias. Muito ouro. Isso tudo. Para a noiva. Do meu senhor. Aí a moça falou assim. Estou sentindo algo. Eu falei. Até eu senti algo. Falei. Eu também estou sentindo algo. Estou sentindo algo. Aí contou para ela tudo. Ela disse. Meu pai. Permita. Que eu vá. Falou. Está permitido. Você pode ser. Aí ele falou. Olha. É um rapaz muito bom. É um rapaz trabalhador. Aqui entre nós. Bonito. Vai ser um marido bom. Não. Eu vou. Eu vou. Aí já que ela falou que ia. Ele pegou ouro. Deu ouro para o irmão dela. Ela deu ouro para a família dela. O pessoal ficou encantado. Quando os camelos estão voltando. Rebeca lá em cima com o rosto descoberto. Pegando um ar. Aí vem Isaac. Isaac estava trabalhando. Ele veio correndo só com uma faixa aqui. Moreno. Menino do rio. Moreno. Queimado. Feio correndo. Suado. Rebeca olhou e falou assim. Meu Deus. Eu para mim. Eu estou chegando. Eu estou chegando na Grécia. Isso é um Deus grego. Aí olha que ela viu. Ela perguntou. Quem que é aquele rapaz. Que está correndo afoito na nossa direção. Aí o servo disse. Esse é o teu futuro esposo. É Isaac. Uh. Ela gostou. Aí ela. Ela fez. Mas ela é safadinha. Ela foi. Pegou o paninho. Tampou o rosto. E ficou tendo uma dica. Que não queria ser. Mas estava doida. Aí o pro... Aí ele desce e fala. Meu amo. Esta é Rebeca. Virgem. Filha de uma boa família. Caridosa. Contou para ele a história do sinal. Ele a pega. E desposou Rebeca. E ela foi a sua esposa. Diz a Bíblia. Que depois que ele dispulsou a ela na tenda de Sara. Que ele esqueceu a morte da sua mãe. Que o Isaac sofria muito. Depois com a nova esposa. Aí ele começou uma vida nova. Depois você lê ela na Bíblia. Tudo que eu contei está lá. É o capítulo 24 do Gênesis. Claro que lá tem mais detalhes. Repete muito as falas. Mas resumindo é isso. Como que se chama este servo que foi enviado para conquistar uma mulher para o filho do seu amo? Amigo do noivo. Porque ele tinha uma missão muito delicada. A missão dele era. Primeiro. Impressionar a noiva. Com riqueza. Vestindo muito bem. Falando muito bem. Não é um camelo. Eu viajo. É com dez camelos. Segundo. Falar bem do noivo. Falar. Olha. Eu venho conquistar. E você não é para mim não. A riqueza não é minha. Os camelos não são meus. É dele. É do meu amo. Eu vim conquistar uma mulher para ele. Falar das qualidades do rapaz. Terceiro. Conseguir trazer a mulher. Podia deixá-la lá não. Tinha que trazer ela. Eu quero que você vá comigo. Quarto. Entregar para o seu amo. Aí cumpriu a missão. Meus irmãos. Nós somos amigos do noivo. Porque no Novo Testamento. O primeiro amigo do noivo é João Batista. Na Nova Aliança. Quem ocupa o lugar do noivo é Jesus. Aí é o Novo Testamento. E quem era o amigo do noivo? João Batista. Que é João Batista dizia. Convertei-vos e crede no Evangelho. Preparai o caminho do Senhor. Ele está preparando o caminho para quem? Para Jesus. Ele era o amigo. E ele estava conquistando as pessoas para Jesus. Tanto é que um dia ele está lá batizando. Ele viu Jesus no alto de uma montanha. Ele grita. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que? Tira o pecado do mundo. Os seus discípulos largaram João. E foram andar atrás de Jesus. Ele era o amigo do noivo. Ele era amigo de Jesus. Diga para quem está do seu lado. Jesus também te considera um amigo. É. Repita. A minha vocação é essa. Ser amigo do noivo. João 15, versículo 14 e 15. Vós sereis meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu vos dei a conhecer. Você viu que eu falei no início da pregação. Que amigo é uma coisa muito rara. Não são muitos. São poucos. E Jesus tem poucos amigos. E entre os poucos amigos. Está você. Está eu também. A nossa alegria é saber. Eu sou amigo de Jesus. Ele partilha comigo a sua palavra. Ele partilha comigo o pão e o vinho. O seu corpo. E o seu sangue. Ele partilha comigo a sua vida. E nós temos que entender meus irmãos. Que para que nós sejamos amigos de Jesus. Eu tenho que ser amigo do noivo. Porque tem gente que gosta de ficar comendo couve. E arrotando lombo aí fora. Eu sou amigo de Jesus. Ah, batatau. Está longe de ser amigo de Jesus. Eu vou citar os quatro atributos. Que Gênesis 24 me mostra. O que é ser amigo do noivo. O que é ser amigo de Jesus. Não é falar. É mais. Primeiro. Repita comigo. Intimidade com o noivo. Gente, como que eu vou convencer uma mulher. A casar com o meu amigo. Se eu não conheço o meu amigo. Se eu não sei o que ele gosta. Se eu não sei as qualidades. Os defeitos. Os sonhos. Os projetos. Não tem como eu conquistar ninguém. Como que se tem intimidade com o noivo. Como que se tem intimidade com Jesus. Duas coisas. Leitura da Bíblia. Oração diária. Quem não tem tempo para Deus. Nunca vai ser amigo de Jesus. Que você não vai ter intimidade. Intimidade é uma coisa séria. Quando alguém que você não conhece. Chega na sua casa as primeiras vezes. Vem de sapato. Roupa arrumadinha. Senta no sofá. E pede assim. Copo de água por favor. Você vai. Pega um pires que não usa. Põe um forrinho branco que não usa. Um copo que também não usa. Só para visita. Lá em casa tem o copo da visita. Minha mãe quase morreu um dia. Chegou um cara lá. Ela nunca viu. Pediu água. Ela falou para o meu irmão. Traz um copo d'água. Meu irmão trouxe um copo pequeno. Com um rótulo. Larisco. Minha mãe. Nossa. Samuel. É o copo da visita. Tem o copo da visita. A pessoa é visita. Quando ela vira amigo. Primeiro que ela não chega na sua casa pela sala. Ela já entra pela cozinha. Quando você assusta. Tem onde já estão deitados na sua cama. Já tirou o sapato. Ela está relaxando aqui. Aí a pessoa fala com você. Me traz um copo d'água. Você fala. Vai levando. Vai buscar essa água. Só sabe que você tem escrava. Não é assim. A intimidade é alguém que é de dentro da sua casa. O seu amigo é da cozinha. Seu amigo entra no seu quarto. Seu amigo abre geladeira. Seu amigo participa da sua vida. Para que você seja amigo do noivo. Você tem que ter intimidade com o noivo. Segundo. A confiança do noivo. A gente confia alguém da noite para o dia? Não. Exige tempo e provas concretas. Quem é fiel no pouco. Será fiel. Então você vai selecionando. Tal pessoa é digna de confiança. Tal pessoa não é digna de confiança. A pessoa vai te mostrando. Pelo comportamento dela. Se ela é confiável. Ou não. Você tem tempo. Para que Deus olhe para você. E para que Deus confie em você. Você reserva tempo para você ser alguém confiável aos olhos de Deus. Exige tempo e provas concretas. Fora da igreja. Que prova que você dá para Jesus. Que você é digno de confiança. Quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho. Ou quando você está com alguém no escurinho. Ou quando você está em um lugar que ninguém te conhece. Essa é a hora da prova. Você vai provar para Jesus. Se você é digno de confiança. Se você está vivendo o que vive para os outros. Ou se é para Deus. Confiança. Exige tempo e provas concretas. Primeiro. Intimidade. Se tem intimidade. Eu passo ao segundo degrau. É a confiança. Se você tem intimidade com alguém. E se você passa a confiar nessa pessoa. Aí vem o terceiro degrau. Qual é? Fidelidade. Você só é fiel. A quem você confia. E a quem você tem. Intimidade. Fidelidade. É você cuidar bem. Daquilo que é do outro. Na ausência do outro. Cuidar do nome do outro. Se alguém fala mal de um amigo perto de você. Qual que é a sua tendência? Defender o amigo. Você não vai trair o amigo. Você é fiel. Aquele amigo. Se esse amigo larga uma coisa de valor na sua casa. Você vai guardar aquele pertence. E o dia que você encontra com ele. Você vai. Devolver aquele pertence. Isso é ser. Fiel. E a fidelidade. Notem bem. Que ela não se prova longe. Perto. Ela se prova. Longe. Repito. Que eu me confundi. A fidelidade não se prova. Perto. Ela se prova. Longe. Porque perto. Ele está ali. O negócio é longe. É você ser amigo. Fiel. Longe. E eu pus aqui. Cuidar das riquezas do noivo. Aquele homem estava com dez camelos. Com ouro. Imagina se ele pensa que o ouro é dele. Imagina se ele pensa que o camelos. Não, 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 não. Eu tenho que ser fiel ao meu mestre. Cuidando bem daquilo que é. Dele. E não aparecer para os outros. Com aquilo que não é meu. Meus irmãos. Jesus quer ter intimidade com você. À medida que você ter intimidade com ele. Ele vai passar a confiar em você. E quando ele confiar em você. Você será fiel. E ele vai te confiar riquezas. Quais são as riquezas que nós temos. Para mostrar para os outros. Que Jesus é o noivo que vale a pena. Mostrando a beleza da palavra de Deus. Mostrando a sacralidade da Eucaristia. A oração. Jesus nos deixou. No meu caso. O padre. Ele é amigo do noivo por excelência. Deus me deixou os sacramentos. Que são riquezas dele. Para que eu possa. Apaixonar as pessoas por ele. Essa é a missão do padre. Quando eu vou preparar a pregação. O que eu estou preparando? Estou preparando o discurso. Do amigo do noivo. Eu tenho que com a minha palavra. Levar você. A confiar mais em Jesus. Levar você. A amar mais Jesus. Levar você. A rezar mais a Jesus. Levar você. A viver a palavra de Jesus. E nunca confundir. Eu estou dando para você. Uma palavra que é minha. Não. O padre. Não é. O mestre. Ele é. O amigo. Amigo do noivo. Ele prega aquilo que lhe foi confiado. Não é meu. O batismo não é meu. Eu administro. A bênção matrimonial não é minha. Eu administro. A palavra que eu prego não é minha. É o Senhor. Amigo do noivo. Você é chamado a ser amigo. Do noivo. Você tem grandes riquezas. Para você convencer as pessoas. A amarem Jesus. E por último. Respeito. Pela noiva. Intimidade. Confiança. Fidelidade. Ao noivo. A última. É a noiva. Com a noiva. Você tem. Imagina que tragédia. O amigo do noivo. Olha. E se apaixona pela noiva. Ah. Os camelos são meus. A riqueza é minha. Só não pode ser o gaguinho. A casa é minha. O friso é meu. E se eu não pegar ninguém. Essa festa vai acabar. O gaguinho. Não é assim? Não é seu meu irmão. Não é seu. É de Deus. Não tem isso aí? Eu ouvi um dia esse negócio. É de Deus. Você é um administrador. Você tem que mostrar a riqueza. Olha. Olha a riqueza. Né? Olha a riqueza. Despertar. Interesse. Por Jesus. Quando você respeita a noiva. Você tenta levar as pessoas. Para o noivo. E aí é na verdade. É na verdade. Você quer ver como que a gente sabe claramente. Quem é amigo do noivo. E quem é amigo de si mesmo. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Porque se eu falar a verdade. A igreja esvazia. Se eu falar a verdade. Eu vou ser chamado de antipático. De conservador. Aí não é amigo do noivo. É amigo de si. Ele tem medo. Não, não, não. Se o noivo deu aquilo. Você tem que falar aquilo que o noivo falou. E quantas vezes. Na missa da família. As pessoas saem maravilhadas. Que missa. Que missa. Mas de vez em quando a gente está uma regulada. Eu sei. Padre Biciciano. Eu gosto quando eu falo de outras coisas. Eu falo desse negócio aí de adultério, de droga. Gente. É amigo do noivo. Eu não posso dizer outra coisa que o noivo não tenha dito. Eu não posso acrescentar. Eu não posso tirar. Eu tenho que respeitar a noiva. Conquistá-la a noiva e a igreja. Conquistá-la para Jesus. E não para si mesmo. Meus irmãos. Precisamos espalhar a boa notícia. Precisamos falar de Jesus. Isso é ser amigo do noivo. É você ter alegria de falar de Jesus Cristo. É você ter alegria de chamar as pessoas para vir à missa. Pergunta para quem está do seu lado. Você não responde. Não é só para você pensar. Pergunta para ela. Você fala sempre de Jesus para as outras pessoas? Precisamos falar de Jesus. Onde, padre? Na sua casa? Para quem não vem à missa? Ah, padre. Tem que falar de Jesus. Falar de Jesus para o seu vizinho. Chamar para a igreja. Falar de Jesus lá onde você trabalha. Ah, padre. Mas talvez você não vai usar a palavra. Leva um panfletinho. Leva um jornalzinho. Leva um texto bíblico. Quando vou ao aniversário. Nós temos que aprender a dar presentes que evangelizam. Ou junto com o presente. Colocar algo que evangeliza. Ah, eu vou dar uma calça de marca. Quatrocentos reais. Tudo bem. Mas no meio da calça. Põe um tercinho de cinco reais. O tercinho de cinco pode salvar essa pessoa. Eu já ouvi pessoas ricas. Falando. Padre, vem ver o que eu ganhei. O que eu mais gostei. Falei. Meu Deus. O que será? Chego no quarto. Tênis. Que é tanta coisa cara. A pessoa me mostra um escapulado. Abençoa aí que eu já vou colocar. O meu sonho é um escapulado. Presentes que evangelizam. Falar de Jesus na faculdade. Porque na faculdade tem uma linha de professores. Parece que não pode ter fé. Uma cambada de ateu que não tem o que fazer. E os alunos cristãos não levantam. Não falam. É por isso que eles são tão espaçosos. Se os alunos que fossem cristãos católicos. Se levantassem. Exigissem respeito. Fossem na reitoria. Fossem no diretor. Falaram. Ele está aqui para dar aula de matéria. Não vai ficar falando de religião. Entra na nossa aula para ensinar a matéria dele. Não tem nada a ver. Ele ficar falando de igreja. De Jesus. Que ele é ateu. Isso aí é problema dele. Ele que vai para o inferno sozinho. Ele que dê aula da matéria dele. Os alunos ficam lá. E vem me falar que é amigo de Jesus. Amigo é fiel. Amigo defende. Se alguém fala de um amigo perto de você. E você não defende. Você não é amigo. Você vai me desculpar a palavra. Você é um oportunista. E na questão religiosa. Você é um grande hipócrita. Você devia levantar. E exigir respeito. Ou então levanta e sai da sala. Nós da faculdade. Já tiramos vários professores. A pessoa começou a estar um de bom na chão. A turma se reunia. Ia na reitoria. Pouco tempo depois. A pessoa sumia. Se não filho. Você não é fiel. Amigo exige fidelidade. Falar o professor. Vai me desculpar. As duas opiniões religiosas. Fique para o senhor. Vamos se ater a sua matéria. A sua matéria não é história da igreja. A sua matéria não é catecismo. A sua matéria não é teologia. A sua matéria é física. A sua matéria é arquitetura. Você está mal, mal sabendo que você está falando da matéria. A gente só quer entrar naquilo que você não sabe nada. Você está falando, não, me marca. É bom. O respeito humano hoje é maior do que a fé. As pessoas antes morriam para não negar Jesus. Hoje por causa de uma nota de prova, se nega Jesus. Por causa de uma simpatia do professor, se nega Jesus. Por isso que Jesus quando chegou em Jerusalém, correu uma lagriminha nele aqui. Ele olhou e perguntou assim, Será quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Que eu nunca vi tanto oportunismo. Tanta gente fraca na fé. Precisamos falar de Jesus com os amigos. Olha lá gente, o quarto é feito uma missa boa. Vamos lá rezar. Vamos participar da Semana Santa. Aqui eu trouxe um panflete de nossa hora para você. Temos que evangelizar. Tem muita gente que não conhece Jesus. Se conhecessem, o mundo estaria bem melhor. Eu posso aprofundar o tema só numa frase? Vocês vão achar ruim não? Tem muita gente que bate o peito na igreja que não conhece Jesus. Eles sabem de ajudar o padre, de estar na igreja. Fica o povo que fala. Fica o povo que fala. Fica atrapalhando. Eles estão aí. Até ajuda uns. Mas conhecer Jesus é uma tábua rasa. Não conhecem nada. Esse tipo de cristão que estraga a paróquia. Quando alguém diz. E eu tenho que ficar calado que é verdade. Padre, tem gente que quanto mais reza, pior fica. E é uma verdade. Se a pessoa não conhece Jesus Cristo, a oração piora. Dom José falava para mim. Padre Cristian. Rezar Pai Nosso. Para quem está no inferno é lenha. Quer dizer, vai aumentar o fogo. Meu irmão, nós temos que ter a espéria. Oh padre, você não pegou pesado não. Para mim, quem conhece Jesus, ama o irmão. Não julga o irmão. Não fica falando mal do outro. Não fica olhando roupa do outro. Não fica descendo comentários maldosos. Se as pessoas fazem isso, elas são qualquer coisa. Mas não são amigos do noivo. Elas estão mais amigos do capeta. Mas do noivo, está longe. Pense nisso. Estou pegando pesado. Estou pegando até muito leve. Está muito leve. É assim que as coisas funcionam. É assim. Se não tem intimidade, não se tem amizade. Se não tem confiança, não tem amizade. Se não tem fidelidade, não tem. Falar aqui dentro. Aqui é uma maravilha. Ah Jesus. Levanta a mão gente, todo mundo. Está um abraço dentro do seu lado. Fala que Jesus chama. Jesus chama. Eu quero ver a hora que sai aqui. Quinta, sexta, segunda, terça. Aí lá aparece. Ninguém fala nada. Tem gente que vai falar de Jesus. Não fala não. Mas pede para contar uma piada imoral. Não. Não. Não.